Essas pessoas que eu vou mostrar agora só tinham um trabalho a fazer e falharam miseravelmente. Que nesse tchurom aqui que instalou aqui, ó, nosso querido ventilador, tava com calor, o que ele fez? Pôs perto da parede e arrebentou a parede. E esse querido encanador aqui, com certeza não foi Albert Einstein, instalou o que? A pia afastada da torneira, parabéns. E o campeão do dia ou da noite, ó, vou esconder aqui, ó, instalou a cortininha pra ficar escurinho. O que ele fez? Botou em todo lugar, menos no lugar da janela. Show!